Então gurizada, como vocês estão vendo aí no trailer, a Konami lançou ontem um trailer aí sobre o modo lendários, o agente né, especial lendários que vai entrar no MyClub aí dia 8 de dezembro, informação oficial da Konami. Então eu vou deixar passando o trailer aí pra vocês e dia 8 de dezembro pode ter certeza que eu vou trazer aí esse agente e vou tentar juntar aí uns GP pra comprar alguns agentes aí, comprar algumas bolas aí pra poder fazer o opening balls aí pra vocês né gurizada. Espero aí que tenham muitos jogadores lendários, que esse é o modo lendário né, então vai ter Roberto Baggio como vocês estão vendo aí, pode ter também Roberto Carlos, Figo, Tchavichenko, Ronaldo Fenômeno. Espero que tenham muitos outros, mais antigos também como Pelé, Maradona, Canidia, Garrincha e etc. Então vamos esperar aí, não sei quais são os jogadores confirmados ainda, é surpresa ainda por parte da Konami. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo dessa informação. Espero vocês aí no dia 8 que eu vou trazer na íntegra aí, tentando abrir os packs e ver quais são os jogadores que podem sair. Então espero vocês até lá, quem não conhece o canal ainda se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo. Um forte abraço e falou!